Voltando então com o nosso programa, Retrato da História, que hoje falando de uma potência mundial que é a civilização russa. Em 1555, para comemorar a vitória da tomada de Kazan, Ivan iria construir, encomendar um monumento que se tornaria símbolo do Império Russo, hoje conhecido como a capital de São Basílio. Aqui cabe um comentário porque a capital de São Basílio, você já deve ter visto em documentário, é aquela capital que tem aquelas torres toda colorida, que fica ali no centro de Moscou e que inclusive é um cartão postal da cidade de Moscou. A capital compõe-se de oito igrejas votivas, em uma que foi dada em homenagem aos oito dias que teve a batalha lá de Kazan. É uma obra inigualável no mundo, imponente aos olhos no centro de Moscou, porque é um cartão postal lá dentro da cidade de Moscou. Em 1553, o domínio do Império Russo era o maior da Europa e ele se achava no auge do poder, mas com uma crescente paranoia e governando com punhos de ferro, justamente o Ivan, ele estava levando a nação, realmente, a situação muito complicada. E aí o que aconteceu? Num ato de insanidade total, Ivan bateu tanto na Nora, que o filho que ela estava esperando, que era o neto dele, abortou. E quando o filho dele foi interpelado, o que ele fez? Ele matou o filho dele, gente. O que ele fez? Ele matou o seu neto, matou o seu filho. Acontecendo o quê? Ele destruiu toda a descendência que ele ia ter depois, através da dinastia dele. Então, a gente tem na história, realmente, personalidades que construíram muito, que fizeram muito, mas que também tiveram um momento de loucura em várias civilizações, que nós já falamos sobre várias civilizações. E esse foi um fato, inclusive, ele tinha esse nome de Ivan Terril, por causa disso, ele era, em determinados momentos, meio descompensado psicologicamente. Quando o Kizar morreu, em 1584, o Império estava à beira da ruína, com perturbações, guerra civil e correndo sério risco de perder a independência, porque ali já estavam querendo a independência, no caso do Império da Rússia. Um século após alcançar essa independência, surge, em 1696 d.C., o novo Kizar, Pedro I, o Grande, de 1672 a 1725. Essa personalidade é muito importante na história da Rússia, gente. porque Pedro I foi o grande construtor, nós vamos falar para vocês, tal qual como nós tivemos no Brasil grandes personalidades que foram divisor de águas para o nosso país, que nem Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek e outras personalidades, Pedro I, o Grande, foi realmente aquele que deu um impulso e mudou totalmente a aparência da Rússia. Então, percebendo a fragilidade e o atraso russo, ele tinha, em países da Europa, uma admiração. Ele viajou em core para a Europa, estudou engenharia naval com os holandeses, aprendeu a navegar com os ingleses, projetando usar os recursos naturais que a Rússia já tinha, porque a Rússia já tinha um território muito grande, tá? Voltando à Rússia, ele imaginou uma cidade, Asmar, do Mar Báltico, próximo ao Rio Neva, que era uma excelente ligação marítima com a Europa Ocidental. Ou seja, a Rússia realmente já tinha um continente muito grande, mas ele não tinha um canal de acesso para a Europa. E aí ele visualizou ali, próximo do Rio Neva, né? E o que ele fez? Só que ali, aquela região, não era, não pertencia à Rússia. Ele não teve dúvida nenhuma, tá? Como as terras pertenciam à Suécia, não teve dúvida, em 1700, ele tomou à força aquela região, tá? E em 1703, ele lançou a pedra fundamental de uma grande cidade, São Petersburgo, que ali já dava uma porta de acesso, né? Naval para a Europa, né? Em 1706, ele lançou o primeiro navio do estaleiro, lá de São Petersburgo, que foi o primeiro complexo industrial da cidade, que crescia vertiginosamente. Aí, o que aconteceu? Nós já falamos de Moscou, que estava crescendo. E aí ele projetou uma outra cidade, São Petersburgo, e em 1712, Pedro transferiu a capital da Rússia, que era em Moscou, para São Petersburgo, que depois de 300 anos, perdia a supremacia do império. Então, olha só, ele era o Kizar, ele era o comandante ali do todo o império, ele simplesmente transferiu, depois de 300 anos, aquilo que era a capital, né? Moscou, que também já tinha, já estava tendo um desenvolvimento muito grande, tá? Com uma força e uma conquista impressionante, ele expandiu o território russo do Báltico, né? Até o Oceano Pacífico. Então, aqui já começou o crescimento realmente impressionante da área, que hoje é a maior área geográfica do planeta. A Rússia tem 17 milhões de quilômetros quadrados. É um sexto do nosso planeta. Você pega o planeta e divide um, uma parte é pertencente à Rússia, tá? Em 1714, com todo esse império, São Petersburgo, né? A capital viria a construir o que lhe deu o prestígio dos grandes líderes, um palácio chamado Peterhof, que significa Jardim de Pedro, a 30 quilômetros da cidade, com 200 hectares, que foi chamado de Versalhes Russa, que hoje é um patrimônio da Unesco. Então, aqui na história, a gente vê muito disso. As pessoas, principalmente os líderes, construíram muitas obras gigantescas, antigas, que ainda se perpetuaram. Então, hoje, esse patrimônio realmente é uma cidade, inclusive, no final do nosso programa, nós vamos colocar um vídeo, vocês vão ver, e é uma cidade maravilhosa, com desenvolvimento impressionante. Então, nós estamos aqui na TV Mundo, de hoje, falando dessa grande civilização russa. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos em um minutinho só.